Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CIPL. Associação Comercial de Três Lagoas. A Casa do Empresário. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O Loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Saúde, polícia, economia, política. Educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 4 de julho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. A aeronave carregada com meia tonelada de cocaína é interceptada pela FAB em Mato Grosso do Sul. Três Lagoas investiga cinco casos suspeitos de sarampo. A semana começa com várias oportunidades de emprego na casa do trabalhador, mas falta mão de obra qualificada e especializada em Três Lagoas. E a escola realiza o workshop de carreiras profissionais. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu venho com informações que são muito importantes para a família que tem algum cadastro de benefício social, principalmente o Vale Gás e o Vale Alimentação, ligado à assistência social aqui em nossa cidade. Já, já no RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo Lucas, seu destaque para esta segunda. Bom dia. Olá, Ana Cristina. Bom dia a você e bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre passe escolar, porque a Prefeitura já está fazendo o recadastramento dos alunos aqui na cidade. É já, já. Combinado, Rodrigo. Vamos com o destaque agora do Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. Nós acompanhamos o lançamento das pré-campanhas do Eduardo Hiddle e também da ex-ministra Tereza Cristina. Daqui a pouco, nós trazemos outras informações sobre esse evento que teve a participação do prefeito Ângelo Guerreiro. Vamos agora com o destaque do Henrique Neto. Henrique Neto, seu destaque para esta segunda-feira. Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, amigos. Hoje nós vamos falar de um veículo dublê interceptado aqui em Três Lagoas e apreendido. E ainda aqui na terceira delegacia haverá uma manifestação por conta de um rapaz que foi agredido por quatro homens no final de semana. Esses destaques e outros do setor policial já já. Combinado, Henrique Neto, já já todos os detalhes deste homossexual que foi agredido por outros homens aqui em Três Lagoas. Violência em nossa cidade neste final de semana. Já já todos os detalhes. Muita intolerância aqui no nosso município. Seis e trinta e seis agora, seis horas e trinta e seis minutos. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o estado não tem previsão de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 34 graus. Seis e trinta e sete, pois é, como a gente ouviu aí na previsão do tempo, não tem previsão então de chuva, né gente, para esta semana em Mato Grosso do Sul. A previsão então é do CENTEC, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, aponta que a semana será quente de muito sol aqui em Mato Grosso do Sul. Para esta semana, não há previsão de chuvas em Mato Grosso do Sul. A tendência é de tempo firme com muito sol e poucas nuvens devido à atuação de uma massa de ar seco e quente. Então, a semana será de calor, apesar que nós estamos no inverno brasileiro, né gente? Para a semana que vem, diz que tem possibilidade aí de esfriar um pouco aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos aguardar. Seis e trinta e sete agora? Seis horas e trinta e sete minutos? Vamos ao vivo com o Henrique Neto, gente? Porque ontem, né, o dia foi bastante movimentado aí, muitas pessoas querendo saber a respeito de uma aeronave. Essa aeronave foi abatida? Não foi? Vamos saber agora os detalhes do que aconteceu no céu aqui na região de Três Lagoas. Henrique Neto, conta pra gente sobre esta aeronave que foi interceptada aqui, vizinho próximo à região de Três Lagoas. Foi isso? Bom dia pra você. Bom dia novamente, Ana. Exatamente. Uma aeronave de pequeno porte entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização aqui pelo Mato Grosso do Sul. A Força Aérea Brasileira, a FAB, interceptou essa aeronave de pequeno porte que entrou aqui no espaço sem autorização pelo estado de Mato Grosso do Sul. Essa ação teve início às onze horas e trinta minutos, horário aqui de Mato Grosso do Sul. Duas aeronaves de defesa aérea A-29, o Super Tucano, foram então empregadas para monitorar e interceptar o avião a partir da capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E segundo fontes ligadas à Força de Segurança Paulista, junto à equipe de reportagem do JP News, a interceptação teria ocorrido na região de Jales, entre Jales e Pontalina. E foram apreendidos cerca de quinhentos quilos de entorpecentes. Testemunhas contaram a nossa reportagem que o piloto deu ordem de pousar. A perseguição foi então registrada aí quando então o espaço aéreo foi invadido. E aí no local, antes da chegada dos policiais na aeronave, foram encontradas ali, já no estado de São Paulo, em Jales, entre Jales e Pontalina. A partir da então a Polícia Federal assumiu ali as medidas de controle em solo. Como você pode observar nas imagens, a aeronave, foram disparados tiros para essa aeronave no plano de voo. Entrou no espaço de Mato Grosso do Sul, depois do estado de São Paulo, já no espaço aéreo paulista. E quando ela pousou em solo, ali depois de ter arremetido uma primeira vez, ali quando os policiais militares da Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo arremeteu e novamente ela pousou ali já em Pontalinda. E aí então, quando a Polícia Rodoviária assumiu ali a aeronave, com ela foram encontradas ali 500 quilos de pasta base de cocaína. Conforme o comando de operações especiais, os radares identificaram a aeronave entrando no espaço brasileiro. O avião sem contato, não manteve o contato, descumpriu todas as medidas de policiamento. Aí então a Polícia Militar Paulista foi acionada e deu apoio à Polícia Federal. Quando as equipes iniciaram então o acompanhamento visual dessa aeronave, em uma estrada de terra que possivelmente o piloto iria pousar, na sequência ele arremeteu a aeronave. Os policiais encontraram também um veículo, um Fiat Toro, com três suspeitos. Eles tentaram fugir depois do piloto arremeter e aí foi então solicitado o apoio de infantaria, ali da região de Pereira Barreto. E os três homens com apoio do policiamento territorial, a infantaria do 28º Batalhão, com sede em Andradina, e o pessoal da área rural, ali de sul de Menúce, na região de Pereira Barreto, conseguiram prender esses três homens. O veículo, o avião, os celulares e a droga foram apreendidos. Os ocupantes do Fiat Toro acabaram liberados depois de serem ouvidos pela Polícia Federal, já lá em Jales, que os policiais de Jales, que estariam no comando dessa operação. Tudo isso, Ana, causou aí na imprensa regional, por conta desta aeronave, ter cruzado o espaço aéreo de Mato Grosso do Sul, na fronteira com o estado de São Paulo, e ali já na região de Andradina, na micro região de Andradina. Segundo algumas testemunhas, os disparos feitos de advertência para que essa aeronave baixasse, aterrissagem, Então, esse disparo acabaram provocando alguns incêndios de canaviais, e tudo isso gerou uma polêmica muito grande, porque falavam-se na existência de aviões, vários aviões que teriam caído na região de Andradina, Murutinga do Sul e Guaraçaí. Quando, na verdade, o que ocorreu foram os disparos que provocaram focos de incêndios, e as brigadas, juntamente com o corpo de bombeiros da região de Andradina, foram acionados, veículos de usina, brigadas de usina, a brigada do nosso vizinho município de Castilha, a brigada de incêndio, e eles, então, se dirigiram a um foco de incêndio entre Andradina e Nova Independência, às margens da rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, quando lá, então, debelaram o incêndio. Foi feito um sobrevoo da área através de drone da equipe de Castilho, que conseguiu não encontrar nada ali, apenas os rastros do foco de incêndio e nenhum sinal de aeronave, como se dizia que tinha caído uma aeronave e coisa e tal. Pois bem, na região de Murutinga também houve rumores de que teria caído uma aeronave. Lá também foi feito o mesmo trabalho e nenhuma aeronave foi encontrada. Por isso que causou aqui na imprensa da região, principalmente de Três Lagoas, essas informações desencontradas, e aí o pessoal ficou batendo cabeça se tinha caído a aeronave, se não tinha caído, quando, na verdade, o que aconteceu foram disparos feitos a partir de aviões da FAB, que faziam o acompanhamento dessa aeronave que invadiu o espaço aéreo brasileiro, e acabou, então, sendo interceptada já na região de Jales, e lá é encontrada esses 500 quilos de pasta base de cocaína. Essa foi a história que movimentou o domingo em toda a nossa região, Ana. Volto com você aí. Exatamente, Henrique Neto. Ontem, né, muita informação a respeito desse caso, e com certeza essa droga é de gente que tem grana, hein? Porque meia tonelada, mais de 500 quilos de droga e pasta base de cocaína, o quanto isso não rende quando chega no mercado para ser comercializado. E é claro que a FAB está sempre atenta aí às forças aéreas, em relação também ao transporte, ao tráfico de droga aéreo, que tem aumentado e muito no Brasil, né? Exatamente, Ana. A gente observa aí que foi através de monitoramento do espaço aéreo brasileiro que a FAB estava atenta, o pessoal lá de Campo Grande atentos aí, e essa aeronave invadiu o espaço aéreo, e acabou sendo aí acompanhada e já interceptada aqui no interior do nosso vizinho estado de São Paulo. Volto com você. Está certo, obrigada Henrique Neto pelas informações, está aí então esclarecido, né, gente, a respeito deste assunto, 6h45 agora, 6h45min, e nós vamos também com informações de vaga de emprego, viu, gente? Porque o Rodrigo Lucas chega agora atualizando a gente a respeito das vagas disponíveis para esta segunda-feira na Casa do Trabalhador. Início de semana, Rodrigo Lucas, é início da gente começar falando de vagas, de oportunidades de emprego, muitas pessoas querendo saber quais são as vagas para hoje na Casa do Trabalhador. Bom dia para você e como que a gente começa a semana em termos de vagas? Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nessa manhã de segunda-feira. Começamos a semana, bem, começamos a semana com oportunidades, não com a semana passada, né, outras semanas que tinham mais de 100 oportunidades. Nós temos aí 31 novas oportunidades na Casa do Trabalhador. Isso mostra que as pessoas estão procurando o serviço da Casa do Trabalhador, né, estão aderindo aí às vagas e que as empresas estão conseguindo encontrar esses trabalhadores e que também os trabalhadores estão conseguindo se readaptar aí e se realocar no mercado de trabalho, tá? Entre as vagas, nós temos analista de folha de pagamento, uma oportunidade, atendente comercial em agência postal, uma oportunidade, atendente de padaria são cinco oportunidades, auxiliar de cozinha, três, auxiliar de estoque, uma, caldeireiro de manutenção, nós temos duas oportunidades, nós temos lavador de veículos, uma oportunidade, mecânico de freios automotivos, uma, e também pedreiro, seis. Essas são algumas das oportunidades que nós temos hoje na Casa do Trabalhador. Lembrando que para a sua maior comodidade, o seu conforto, você que está acompanhando a gente pela TVC, você que acompanha a gente pela Cultura FM, você pode baixar o aplicativo e pode agendar o seu horário de atendimento, tá? É o aplicativo Contrata Mais para Trabalhadores, tá bom? E também pode acessar aí o site, mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar, mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar. Lá você pode cadastrar a sua oportunidade de emprego, você que está oferecendo aí o trabalho, você pode cadastrar, e você também, empregado que quer se realocar no mercado de trabalho, você pode cadastrar o seu currículo, e aí lá você já tem toda a relação de vagas para que você possa, então, já agendar o seu horário e já ir para a entrevista para aquela oportunidade que você deseja, tá bom? Lembrando, Ana, que a gente sempre fala aqui, nós costumamos dizer sempre, vamos falar sempre, é importante você se estudar, né? Você se aperfeiçoar, porque a partir disso você dá um passo a mais e você sai na frente no mercado de trabalho, tá bom? Então, lembre-se, continue a estudar, continue a fazer curso, porque isso é muito importante na busca pelo trabalho, tá bom? Ana, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo. 6h48 agora, 6h48 minutos, e por falar em emprego, Três Lagoas, gente, é a segunda cidade de Mato Grosso do Sul que mais tem gerado empregos. O grande problema é que falta mão de obra qualificada. Muitas dessas vagas não são preenchidas por falta de qualificação profissional. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre este assunto. Nos últimos 12 meses, Três Lagoas gerou 2.349 contratações com carteira assinada. O setor que mais contratou foi no comércio e serviço. Os empreendedores também estão em crescimento. Em Três Lagoas, já são mais de 14 mil CNPJs. Como destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido Moraes. Isso faz com que Três Lagoas fique em segundo lugar atrás somente da capital aqui do nosso estado na geração de novas vagas de emprego. Dessas 2.465 vagas, nós podemos falar que nós temos algo em torno de 60% dessas vagas que foram com as criações das novas MEI, o microempreendedor individual e as microempresas. Nós tivemos uma procura e uma abertura muito grande aqui em Três Lagoas no último ano. Algumas pessoas que durante a pandemia, elas ou saíram no emprego, ou elas vieram a ser demitidas do emprego, e que agora estão iniciando novas vidas com seus próprios negócios. Nós temos algo em torno de 14 mil CNPJs ativos aqui em Três Lagoas. Lógico, também a grande maioria, MEI e micro. Mas isso não quer dizer que nós também não tenhamos outras indústrias de médio e grande porte se instalando aqui no nosso município. Se o setor de serviço e comércio segue aquecido na contratação da mão de obra interna, o gargalo está no setor da indústria que não consegue aproveitar este trabalhador interno. Para o segundo semestre, três novas indústrias devem ser instaladas aqui em Três Lagoas. Duas delas já na fase final de sua construção. Mas a mão de obra precisa vir de fora porque é uma mão de obra qualificada. O salário para este profissional são atraentes. Em uma indústria aqui em Três Lagoas, chegou a oferecer o salário acima dos 14 mil reais por mês, mais benefícios. Mas não conseguiu encontrar o trabalhador que atendesse a vaga. E essa mão de obra são nas mais diversas profissões e anúncios e faixas sempre estão à procura do profissional qualificado. Nós sempre tivemos esse problema aqui em Três Lagoas. Por isso que algumas das grandes indústrias que nós temos aqui, elas trazem profissionais de outras áreas, de outros estados e até de outros países. Por quê? Porque é isso que você acabou de falar. Nós temos alguns profissionais aqui em Três Lagoas que eles não procuram qualificações. mesmo sendo oferecido o ano todo, principalmente pelo Sistema S, esses cursos de atualização, de qualificação, e as pessoas não procuram. Aí o que acontece? O empresário traz o profissional que ele necessita de momento de fora, e os nossos aqui em Três Lagoas, infelizmente, deixam de ter um emprego melhor, com uma renda muito melhor do que a que tem hoje. E isso faz com que as pessoas reclamem do salário que as indústrias pagam aqui. Mas os cargos que têm um melhor salário, infelizmente, nós não temos profissionais qualificados. Se Três Lagoas é conhecido como a capital da celulose, onde o setor que aquece a economia e precisa cada dia mais de trabalhadores especializados, o polo industrial também está contratando mão de obra qualificada. E um novo segmento surge no horizonte e também carece de especialização e vai absorver mais trabalhadores do entretenimento e turismo. Com a inauguração do Aqualinda, que foi nesta manhã, aqui em Andradina, está de próxima a nós aqui, o próprio prefeito de lá, ele deixou bem claro que a cidade com maior infraestrutura, mesmo com muita deficiência ainda, é Três Lagoas. Serão novas oportunidades de emprego. Estive conversando hoje de manhã com o presidente da Abrazel, o Júnior, e eles também já vêm com preocupação esse momento que está acontecendo e estão dispostos, junto com as outras associações, a estar oferecendo essas oportunidades para que as pessoas se qualifiquem. E não só formar o profissional. Nós temos também, se é que nós estamos pensando, os nossos empresários estão pensando em usufruir deste parque próximo na cidade de Andradina, que nós também temos que melhorar a nossa infraestrutura. Porque, senão, eu posso ter uma demanda, um oferecimento muito grande de pessoas qualificadas e não ter onde trabalhar. E nós, em Três Lagoas, nós temos que aproveitar o momento. A cidade mais próxima desse local é aqui em Três Lagoas, nós temos aeroporto, nós temos uma rede hoteleira, nós temos muitas vagas aqui que podem ser ocupadas. mas, é lógico, isso em alguns determinados pontos do ano, principalmente com as paradas das grandes indústrias de celulose aqui, fica inviável. Então, Três Lagoas tem que realmente aproveitar. Já que nós não temos um parque aquático aqui com uma infraestrutura, toda essa que está sendo oferecida na nossa vizinha, nós temos que aproveitar de tudo o que nós podemos fazer. E não só a rede hoteleira, mas nós temos o aeroporto. Se a pessoa, a família vem aqui para o aeroporto de Três Lagoas, nós teremos também vans que vão ter que circular até a cidade vizinha. É, está aí, né, gente? E não é um problema exclusivo aqui de Três Lagoas essa falta de mão de obra qualificada, no Estado inteiro. O Mato Grosso do Sul enfrenta muito isso, tanto que o secretário estadual de desenvolvimento econômico, Jaime Verruck, durante um evento aqui em Três Lagoas, ele falava justamente sobre isso, né? O Mato Grosso do Sul vai ganhar agora uma nova indústria de celulose e essa é a grande preocupação, como preencher essas vagas para atender a demanda dessas grandes indústrias. É, algumas vagas se faz necessário ter essa qualificação profissional, por isso que às vezes as pessoas reclamam, ah, mas eu não consigo vaga, vou lá, estou desempregada. Justamente por isso, por não ter aquela qualificação que as empresas precisam. Agora são seis e cinquenta e quatro, ainda sobre este assunto, falando sobre emprego, gente. No último final de semana, aconteceu aqui em Três Lagoas um workshop, uma amostra aí de profissões para os jovens e os adolescentes aqui da cidade. O repórter Rodrigo Lucas esteve por lá e conta pra gente como foi esse workshop. Centenas de jovens e adolescentes tiraram um tempinho do seu fim de semana para aprimorar o seu conhecimento e decidir sobre o seu futuro profissional. É que no último sábado foi realizado o primeiro workshop Carreiras e Profissões para jovens e adolescentes organizado pela Escola de Idiomas em Flux. O Márcio é proprietário da empresa e organizador do evento. Segundo ele, o principal objetivo do workshop foi auxiliar o jovem na escolha da profissão ideal para a sua vida profissional do futuro. Há já algum tempo eu venho trabalhando numa causa social focado em jovens, de desenvolvimento pessoal. E no ano passado fiz alguns treinamentos direcionando para auxiliar esses jovens e o que eu percebo? Muitos dos jovens de ensino médio ainda não sabem que carreira escolher. E essa ideia já surgiu há algum tempo e eu pensei por que não reunir os melhores profissionais profissionais que são apaixonados pelo que fazem de várias profissões para entregar um pouquinho para esses jovens que querem conhecer um pouquinho mais de diversas profissões de profissionais que são apaixonados por isso. Então o objetivo é levar essa mensagem de desafio, de superação, nem tudo são flores, mas saber que com amor, com paixão, com dedicação o jovem pode chegar lá assim como todos esses empresários, esses profissionais que estão aqui que de alta performance fazem acontecer e auxiliam na sociedade de forma geral. O workshop aconteceu no anfiteatro do Colégio Jomap e reuniu diversos profissionais. Aqui os jovens tiveram a oportunidade de conhecer diversas carreiras e de decidir sobre o seu futuro profissional. A Maria Fernanda é ortodontista e participou como palestrante no evento. De acordo com ela, a orientação profissional é muito importante para os jovens que estão começando e buscando o seu lugar no mercado de trabalho. Cada época tem sua moda, então a orientação profissional é muito importante porque é difícil você decidir aos 16, 17 anos o que você vai fazer para a sua vida toda. É um casamento para a vida toda e você investe muito nisso, muito esforço principalmente. Então, a frustração se por acaso você nem sempre escolhe algo que você realmente ame, com o qual você se identifica, que você imagina que você vai fazer para o resto da sua vida, isso pode trazer muitas tristezas. Então, ter profissionais que realmente se disponibilizem a explicar o que é a própria profissão, o dia a dia da profissão, o que compreende o dia realmente de um profissional daquela área, o que ele realmente executa, quais são as dificuldades e quais são as alegrias que a gente encontra. Então, lógico, cada um é muito apaixonado aqui pela própria profissão, vai falar maravilhas, mas a gente também vai deixar um pouquinho mais claro o que é a realidade da nossa vida, para que eles possam entender que haverá e haverão dificuldades como sempre há, mas que quando você realmente tem o chamado, aquilo é algo que é uma vocação, uma paixão, que você consegue transpor essas dificuldades. E por falar em objetivos, a Mariana Araújo está cursando o ensino médio, tem 15 anos, mas já sabe muito bem o que quer seguir profissionalmente. E aí, já se decidiu qual profissão vai seguir? Já, já me decidi, quero me formar em farmácia e não seguir carreira farmácia, mas sim fazer perícia criminal, que é meu sonho desde pequenininha. Mas por que você escolheu essa carreira? Olha, o sonho da mamãe era se tornar perícia criminal. Aí, ela foi, começou a conversar comigo em relação a isso e eu fui apaixonando. Aí, eu conheci um perito, assim, tipo, ao vivo e tudo mais e eu fiquei apaixonada na carreira e é tudo que eu quero agora. 100% de certeza? 100% de certeza. Não tem como mudar nunca mais agora. Muito bom, né, gente? Agora são 6h59, agora 6h59min. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, para você que já está interagindo com a gente, mandando o seu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando. Muito obrigada. Eu quero agradecer aqui a audiência do Michel Souza, né, na sintonia, já mandou recadinho para a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura ITVC, o Cícero Flamenguista também na audiência, o Marcos do Show, a Francinete Lima, está em Cianorte, no Paraná, acompanhando o nosso jornal. Muito obrigada, viu, minha querida? Margarete Lopes também sempre na sintonia, obrigada, Margarete. O Olinto Ferreira, o Rodrigo José Ferreira, lá em Brasilândia, também acompanhando o nosso jornal. Muito obrigada, Rodrigo. A Lourdes Moreira, bom dia, lindona, obrigada pela audiência, viu? A Cris Oliveira Simões também na sintonia, uma ótima semana para você, a Rosana Magalhães, a Maria Regina dos Santos na audiência, Laudemir Alves da Silva também está na sintonia, a Joelma também está aqui comigo, quem mais já mandou recadinho para a gente? A Lúcia Rosa, a Eliane Aparecida, ótima semana para você também, a Ana Paula, oi Ana, bom dia, obrigada pela audiência, o Roberto Oliveira, né, Roberto? Uma ótima semana para você também, para toda a família, o Mauro Divino na sintonia e a Sueli Aparecida também, a Tamara Barreto sempre na audiência, né, Tamara? Obrigada pelo carinho, a Elisete Silva também na sintonia, o Francisco Bandeira, muito obrigado, a Regina Ramos também na sintonia, a Regina Maria, a Edna Pereira Araújo também na audiência, muito obrigada, a Noemi Medeiros, bom dia, lindeza, obrigada pela audiência, a Edna Pereira de Araújo também está aqui comigo, a Fátima Oliveira, a Selma Carneira aqui do Vila Nova, né, Selma? Bom dia, obrigada pelo carinho, a Renata Almeida, a Renata falando, comentando, inclusive, sobre essa questão que nós falamos aí da falta de qualificação profissional, né? A Renata está dizendo que também os cursos são muito caros, né? Aí ela diz o seguinte, aliás, o que não é caro em Três Lagoas, pois é, né, Renata? Não está fácil não, viu? O Aparecido, Aparecida Cássia também na audiência, a Silvana Alburquer, que também já mandou um recadinho pra gente, aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, eu quero agradecer também aqui a audiência do seu divino Teodoro, né, seu divino? Passando aqui toda segunda-feira pra registrar a audiência, muito obrigada, viu, pela sua audiência, a audiência da sua esposa, de toda a família, a Leia Santana também, a Elisabete, a Vilma do Ipacaraí, muito obrigada, né, pela sintonia, o Abelzinho do Fora, a Martinha lá do Jupiá, Ricardo Maria, enfim, a todos vocês, muito obrigada pela audiência, e Antônio Luiz, a promoção Piques Verde e Amarelo continua, a promoção que vai te dar é R$ 500, aliás, o Grupo RCN de Comunicação vai te presentear com R$ 500, e como fazer para concorrer R$ 500, Antônio Luiz? Pois é, Ana, e não é só quinhentão, não, é mais dinheiro ainda, afinal de contas, eu vou fazer a pergunta aqui, já que você me fez, vou transferir para o pessoal que está ligadinho aqui na Cultura FM, na TVCHD, qual é o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200,00 toda sexta-feira? É claro que é o Grupo RCN, ao meio-dia, no TVC, você tem um sorteio, sexta-feira tem mais um sorteio, e ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor, e ganha você também, que acompanha aqui a programação do Grupo RCN, das emissoras do Grupo RCN, e para concorrer é fácil, tanto comprando nas empresas parceiras, como também participando aqui, no nosso caso, pelo 999840163, onde você manda um bom dia, manda uma selfie, manda uma nota de áudio, ou seja, participa de alguma forma, e você vai estar concorrendo ao nosso Pix Verde Amarelo, é R$ 500,00 de presente para você, já pensou? Vai fazer uma diferença no orçamento, tenho certeza, então participa aí, manda aí o seu bom dia, manda a sua interação pelo 999840163, e bora participar, afinal de contas, dinheirinho a mais, é sempre bem-vindo, Leana. Se é em começar a semana assim, com sorte, já pensou? Gente, no final do RCN Notícias de hoje, então, nós vamos fazer mais um pré-sorteio, tá bom? Sexta-feira passada, já teve aí o ganhador, meio-dia, e nessa próxima sexta-feira vai ter mais um sorteio, então toda semana até quinta-feira, no final do RCN Notícias, a gente divulga um nome pré-sorteado, que vai para esse sorteio final, que acontece toda sexta-feira, ao meio-dia, quem sabe você poderá ganhar aí 500 reais, é facinho, para isso, basta você mandar um oi, bom dia, para o nosso WhatsApp, 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, você preenche aí um cadastro, o formulário é rapidinho, coloque a senha Catar, é a senha aqui do RCN Notícias Catar, e no final do jornal, você já vai estar concorrendo aí a 500 reais, você vai para esse sorteio, para concorrer a 500 reais toda sexta-feira, 7h04 agora, nós vamos no intervalinho, daqui a pouquinho, gente, nós vamos voltar com mais informações do setor policial, e nós vamos falar de um jovem, gente, um homem, um homossexual, que foi agredido aqui em Três Lagoas, ele teve várias fraturas no corpo, teve o corpo engessado, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre essa brutalidade que aconteceu aqui em Três Lagoas, é já já. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você, a CITL, Associação Comercial de Três Lagoas, a casa do empresário, Vidro Box, Rua João Carrato, 1040, Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma, construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Olá, meu nome é Dalva, eu sou proprietária da Dakar, e sou sócia da Associação Comercial há 14 anos. A Associação Comercial, ela visa sempre o coletivo, e fazer parte dela, faz com que a gente tenha um relacionamento, estreito relacionamento com outros empresários, visando sempre a busca da melhoria para a classe empreendedora. Então, convido você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a Casa do Empresário. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção! Promoção, tem que ser de amarelo, verde e dinheirinho, amarelo canarinho! Compre nas empresas, participantes, preencha-se, ocupam virtual e concorra a 1.200 reais! Mais uma camisa amarelo canarinho, toda sexta-feira! E ainda participando dos programas das rádios, Band FM, Cultura FM ou da TVCHD, você também concorre! São 1.200 reais em dinheiro toda semana! Verde e dinheirinho, amarelo canarinho! Mais um golaço de promoção do Grupo RCN! RCN Notícias! Agora são 7 horas e 7 minutos, 7 e 7, de volta com o RCN Notícias. Vamos ao vivo agora com o Henrique Neto. O Henrique Neto chega com mais informações pra gente, do setor policial. Henrique Neto, vamos falando agora de um jovem que foi agredido aqui em Três Lagoas. Conta pra gente como foi essa história, esse caso registrado aqui em Três Lagoas. Henrique Neto, bom dia pra você novamente! Mais uma vez, bom dia, Ana! Exatamente! Informações de um possível caso de agressão por intolerância aqui na nossa cidade no final de semana. Um rapaz foi agredido por quatro, vamos classificá-los como covardes, né? Segundo a polícia, as informações apuradas desse fato é que o rapaz é gay. E aí foi registrado como caso de agressão barra intolerância. Ele sofreu agressões por conta de ser gay. Estamos no ano de 2022 e esse tipo de atitude ela não cabe na nossa sociedade, mas de forma alguma. Esses indivíduos, Ana, já foram identificados. Hoje começa aqui a apuração desse caso pela terceira delegacia. A equipe do doutor Cazate vai sair a campo pra apurar todo esse caso aí, mas está marcada pras oito horas da manhã de hoje com a manifestação aqui na frente da terceira delegacia de polícia civil em Três Lagos pra reforçar aí o trabalho da polícia, pra pedir aí providências urgentes. Isso também vai servir, Ana, pra que o judiciário possa também punir na forma da lei esses quatro agressores que já foram identificados em boletim de ocorrência e agora a equipe vai sair a campo pra apurar os fatos, pra dizer o que realmente aconteceu e por que essas pessoas, esses quatro homens agrediram esse rapaz pelo fato do rapaz ser gay. Isso é inadmissível uma situação dessas, né? Então, repetindo, hoje está marcada aqui uma manifestação da população, pessoas vão vir aqui, vão cobrar das autoridades um posicionamento e a apuração desse caso até o fim pra saber o que pode acontecer, né, Ana? Exatamente, Henrique Neto. Acaba é a justiça agora, né, a polícia investigar esse caso, dar uma explicação pra sociedade. É inadmissível, gente, que isso tenha acontecido. A gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas a gente viu imagens aí, o rapaz todo engessado. Gente, violência. Não pode ser um absurdo o que fizeram independente. A gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas jamais você pode fazer isso com o ser humano. Ainda mais se for realmente esse o motivo pelo fato do rapaz ser um homossexual. Onde já se viu isso? Em pleno século XXI. Olha o que fizeram com esses jovens, gente. Todo quebrado, todo engessado. Que intolerância, que absurdo. Que absurdo. A informação que a gente tem é que se não fosse um homem que passava pelo local, esse jovem teria morrido. E a informação ainda é de que esses outros homens são pessoas que praticam esporte, são pessoas que conhecem bastante sobre luta. Lamentável essa situação, Henrique Neto. E a gente quer ouvir, inclusive, o delegado. Eu quero que você continue checando essa informação, ouvindo as autoridades, para que a gente possa trazer mais esclarecimentos aqui. Porque é lamentável que esse tipo de situação ainda ocorra no nosso país em pleno século XXI. Certamente. Nós vamos acompanhar esse caso de perto aqui, saber o que as autoridades vão nos apresentar de solução, né? Ou pelo menos de punição. Então, acreditamos até que o trabalho da polícia seja bastante rápido. Já foram identificados aí os quatro que praticaram esse ato de selvageria. Esse aí é um ato de homem da caverna, né? Não é de um homem da sociedade atual do século XXI. Nós estamos vendo aí intolerância. Isso não cabe em lugar algum desse país nem do mundo. Então, é preciso que as autoridades tragam os dados. é preciso que a polícia apure bem apurado e que o judiciário se pronuncie aí para punir. Porque uma vida quase foi tirada. Se não aparece esse cidadão que conseguiu aí livrar o rapaz das agressões, cessar ali as agressões, ele teria morrido certamente. Porque as técnicas que estavam sendo aplicadas na agressão aí, Ana, de pessoas que têm conhecimento do corpo humano, de pontos fundamentais aí que poderiam ser aplicados e poderiam levar esse rapaz até a morte se não tivesse essa pessoa socorrida aí rapidamente e então socorrido. O rapaz ficou todo quebrado, né? Todo quebrado. Então, foram chutes em determinados pontos do corpo que poderiam levar inclusive à morte, né? Então, fica aí a dica também para que as autoridades nos dê a nós, a sociedade um exemplo, né? Pelo menos de punição para que essas pessoas possam aí serem punidas na forma da lei e que a gente tenha pelo menos esse pouco aí, né? Porque diante dessa situação tirar as pancadas que deram no rapaz aí não vai tirar, mas que pelo menos pague, né? junto à justiça por essa injusta agressão que ocorreu nesse final de semana com esse rapaz aqui na cidade de Três Lagoas. Ana, se você me permite uma informação de um casal que foi preso aqui no final de semana com um veículo clonado. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal prendeu um veículo Volkswagen Amarok. Ela tinha queixa de furto. As placas eram falsas e o fato aconteceu na manhã de ontem aqui em Três Lagoas. A equipe fiscalizava em frente a uma base quando então deu ordem de parada e o condutor não obedeceu a ordem e empreendeu fuga. Foi feita abordada cerca de 20 quilômetros à frente e após a avaliação dos sinais identificadores desse veículo constatou-se que ele tinha sinais de adulteração e a placa era de outro veículo. O condutor disse à polícia que a irregularidade que levaria esse veículo clone até a cidade de Corumbá aqui no Mato Grosso do Sul carregá-lo com droga e depois mandar uma outra pessoa trazer de volta ao Brasil. O condutor e a passageira acabaram presos e encaminhados com o veículo para a Polícia Civil de Três Lagoas no plantão da Delegacia de Atendimento Comunitário DEPAC da Polícia Civil aqui no município de Três Lagoas. Eu estou aguardando aqui, Ana, chegarem as pessoas que vão fazer o manifesto aqui em frente à terceira delegacia e também o delegado Fernando Casati que já deve chegar aqui por volta das oito horas para voltar com as informações complementares desse caso dessa injusta agressão a esse rapaz no final de semana aqui na cidade de Três Lagoas. Eu volto com você. Tá certo, Henrique Neto. A gente fica aguardando, viu? Vamos continuar acompanhando esse caso cobrando sim explicações aí das nossas autoridades um posicionamento sobre esse fato que aconteceu neste final de semana em Três Lagoas. Lamentável, né, gente? Onde já se viu? Olha a dor que esse jovem deve ter passado. O que é isso? Que absurdo! A Francinete Lima diz, inclusive, olha, nossa, isso que aconteceu com esse jovem é lamentável. Aonde já se viu? É muito triste o negócio desse com esse jovem. É um ser humano como qualquer um. Meu Deus, tem que ser punidos mesmo. Com certeza. A Silvana Alburquerque diz aqui, olha, queremos justiça. Muito triste esses rapazes fazerem o que fez. Um deles, luta, artes marciais. Todos covardes. Realmente, essa é a palavra que se dá pra esse tipo de atitude, né? A pessoa que tem coragem de juntar quatro pra espancar um. Pelo amor de Deus. 7h16 agora, sete horas e dezesseis minutos. A gente vai falando sobre saúde agora. Daqui a pouquinho a gente volta com o Rodrigo Lucas, né? Com informações. Já tá por aí? Então, vamos, porque daqui a pouquinho a gente vai falar, gente, sobre casos de sarampo, viu? Tem casos suspeitos de sarampo sendo investigado aqui em Três Lagos. Já já a gente vai falar sobre esse assunto, sobre saúde, porque o Rodrigo Lucas tem informações pra gente agora a respeito de um curso de fotografia que acontece aqui em Três Lagos. Rodrigo Lucas, tem inscrições abertas? Bom dia novamente pra você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. É isso mesmo, as inscrições estão abertas e vão até hoje, segunda-feira. Começou na sexta, encerra-se então hoje as inscrições para a oficina de fotografia com celular. Você que tem o seu celular aí, gosta de tirar foto de repente, oportunidade pra você, tá bom? O curso, ele é promovido pela Prefeitura de Três Lagos por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e também da Diretoria e Cultura. No curso, o pessoal vai aprender aí a fazer foco, composição, enquadramento, iluminação, tudo aquilo que engloba a fotografia, tá? As aulas vão acontecer nas terças e quintas-feiras das 18h às 19h30 na sede da Cultura, tá? Oficina de Fotografia com o celular é pra atender, então, como eu disse, os amantes da fotografia que migram das câmeras para os smartphones, os novos interessados pela arte de fotografar. A gente sabe que tem muito celular aí que tem a qualidade melhor que a câmera fotográfica, né? E é mais fácil o acesso pra aquelas pessoas que querem. Então, essa é a oportunidade pra você, tá bom? Pra realizar as inscrições, é necessário comparecer, então, a sede da Diretoria da Cultura, que fica aqui na Avenida Antônio Trajano, no centro, na antiga estação ferroviária. O horário de atendimento é das 7h às 11h e das 13h às 17h, tá bom? Mais informações, temos o telefone, é o 3929-9984. 3929-9984. Então, uma oportunidade pra você, amante da fotografia, que quer aí aprender um pouquinho mais sobre essa arte de fotografar. Ana, volto com você no estúdio. Obrigada, Rodrigo. 7h18 agora? 7h18 agora? 7h18. Agora sim, a gente vai falando sobre saúde, viu, gente? Porque a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas está investigando cinco casos suspeitos de sarampo em crianças aqui na nossa cidade. O sarampo é uma doença altamente contagiosa e a melhor forma é a prevenção. A Tati Simo preparou uma reportagem pra gente falando sobre esse assunto. Cinco crianças moradoras de Três Lagoas vêm sendo monitoradas por equipes de saúde da Vigilância Epidemiológica com a suspeita de terem contraído sarampo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, elas têm entre um e nove anos de idade e apresentaram sintomas clássicos da doença. Entre as cinco crianças, uma delas não foi imunizada contra a tríplice viral, que protege contra a cachumba, rubeula e sarampo. E não é uma exclusividade desta criança. Somente 38% do público infantil está imunizada contra o sarampo em Três Lagoas. Das 8.484 crianças, somente 3.200 estão vacinadas. O sarampo é uma infecção causada por um vírus que é altamente transmissível. O contágio ocorre principalmente por via respiratória, bem parecido com o que vimos com a transmissão da Covid-19 durante a pandemia. As gotículas de saliva contendo o vírus são transmitidas e inaladas por uma pessoa que não esteja contaminada e é neste momento em que ela é infectada pela doença. E daí que mais uma vez as máscaras no rosto podem servir como uma barreira protetora contra também o sarampo. E não apenas a máscara, o recurso mais viável para controle de um surto de uma doença como o sarampo é por meio da vacinação que em confirma é a coordenadora do setor de imunização de Três Lagoas Humberta Azambuja. Em relação à cobertura da trips viral que é o sarampo quando a gente fala nas crianças menores de um ano a cobertura mínima que o Ministério da Saúde preconiza são 95%. Nós fechamos o ano 2021 com 73%. Quer dizer que nós estamos sim com uma cobertura baixa não só no município de Três Lagoas mas é um fenômeno nacional. Então nós temos sim que ter uma boa adesão a essa campanha de sarampo neste momento porque nós sabemos que temos sim muitas crianças suscetíveis que não receberam vacina no ano passado e são pessoas propensas a pegar e transmitir a doença do sarampo. Então a gente não pode negligenciar esse fato que ano passado a gente viveu muito em cima somente da campanha do Covid e muitas pessoas deixaram de comparecer muitas crianças deixaram de atualizar a sua caderneta de vacina. Então este é o momento nós temos sim que captar 95% das crianças. Quem apresenta suspeita de sarampo costuma sentir febre apresentar manchas no corpo ter tosse coriza além da perda de apetite fraqueza e por vezes até conjuntivite a indicação é sempre buscar pela avaliação de um profissional de saúde por meio de nota imprensa a Secretaria Municipal de Saúde explica que o diagnóstico não é imediato e que são necessários diversos exames para confirmação da doença até o momento três das cinco crianças já receberam um diagnóstico negativo para o sarampo e as outras duas seguem investigação o último caso confirmado da doença em Três Lagoas foi em 2019 é gente tá aí então todo cuidado é pouco agora cinco casos suspeitos de sarampo nenhum confirmado ainda estão em investigação tomara que todos sejam descartados mas é importante os pais ficarem atentos e leve seus filhos para tomar a vacina gente 7h22 agora vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você a CITL associação comercial de Três Lagoas a casa do empresário vidrobox rua João Carrato 1040 eu sou o Manuel custódio de Queiroz Neto proprietário do grupo Papião Papião Eventos faço parte da associação comercial há mais de 25 anos ser sócio da associação comercial é muito importante que te abre um leque com todos os empresários da cidade empresários que estão chegando também e fortalece muito o associativismo por isso convido você a fazer parte da associação comercial industrial de Três Lagoas a casa do empresário no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região RZN Notícias 7 horas e 24 minutos agora 7h24 bom dia muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas já já nós já vamos conversar ao vivo com o empresário Nino que é o empresário da dupla Jados e Jatos Munhoz e Mariano a gente vai falar um pouquinho sobre o retorno dos eventos aqui no nosso estado enfim no nosso Brasil porque nós vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas primeiro o Rodrigo Lucas tem informações para a gente a respeito de fiscalização sobre podas de árvores aqui em Três Lagoas muita gente podando árvore de maneira errada e a Secretaria de Meio Ambiente está fiscalizando o Rodrigo Lucas bom dia para você Pois é Ana é isso mesmo a fiscalização está acontecendo e por mais que a fiscalização aconteça muitas pessoas continuam ainda realizando a poda irregular de árvores aí em frente às suas residências ou estabelecimentos comerciais né só para você ter uma noção neste ano de 2022 foram aí 21 casos nesses seis primeiros meses do ano no ano passado no ano todo nós tivemos 25 pessoas autuadas então isso mostra que o número está muito grande a Secretaria informa que há sim várias exceções para que as podas possam ser feitas mas é necessário ligar ou ir até a Semeia para que um fiscal entre em contato ou vá até o local fazer aí uma fiscalização para ver se realmente pode ou se não pode ser podada lembrando que a multa é de R$ 564,98 para aquelas pessoas que podam árvores de forma irregular tá bom lembrando que a população também pode colaborar denunciando esse tipo de crime ambiental pelo telefone 67 3929-1852 3929-1852 é o número da Semeia tá bom então gente você que deseja fazer a sua poda aí na sua árvore de repente tem aquela árvore antiga que precisa realmente ser podada você tem que entrar primeiro em contato com a Semeia para que a Semeia faça todo um levantamento sobre o local ali como vai ser feita essa poda de árvore para que você não possa pagar a multa porque a multa vou repetir o valor R$ 564,98 tá ainda mais nessa época que nós estamos passando época difícil tudo sobe aí tudo caro se você tem que desembolsar aí R$ 564 não é mole não então anda dentro da lei faça a poda certinha entre em contato com a Semeia que eles vão te orientar Ana volto com você ao estúdio muito obrigada Rodrigo 7 horas e 27 minutos agora 7h27 agora sim nós vamos conversar ao vivo com o empresário Jefferson Junior Teixeira da Silva mais conhecido como Ninho ele é empresário aqui em Mato Grosso do Sul de duplas conhecidíssimas como Jade Jato Munhoz e Mariano e a gente vai falar com ele agora a respeito do retorno dos eventos vamos falar um pouquinho a respeito das contratações shows bastante polêmica inclusive em torno dos cachês que são pagos aí para os artistas aqui no Brasil Ninho eu quero agradecer pela tua presença pela tua participação ao vivo aqui no RCN Notícias bom dia seja muito bem-vindo e obrigada pela sua participação Ana bom dia bom dia a todos de Três Lagoas e região é um prazer estar falando com vocês muito obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo um papo poder esclarecer algumas coisas que às vezes fica alguma coisa pendente porque esse assunto do sertanejo hoje está muito na moda e tem muita gente pegando carona nesse assunto para poder fazer alguns comentários que às vezes a população não sabe exatamente Ninho e eu já te começo perguntando então sobre isso você quanto empresário é já bem sucedido nesse ramo de duplas conhecidíssimas desse meio sertanejo como que avalia essa polêmica toda em torno dos cachês que são pagos para os artistas aqui no nosso Brasil qual é a sua análise disso tudo que vem acontecendo Ana primeiro que o artista ele vale o que ele leva de gente vamos colocar o exemplo do Gustavo Lima primeiro que é o que mais se falou nos últimos meses o Gustavo Lima veio em Campo Grande ele colocou quase 30 mil pessoas pagando para ver ele no Estádio Morenão então ele vale ele é um artista hoje é o maior artista do Brasil então as pessoas pegaram muito no pé dele mas é um artista que vale um milhão não vale vale 600 700 800 ele vale o que ele achar que deve só existe ele não é igual um carro que você chegou na concessionária e fala me dá uma BMW não eu quero uma verde eu quero uma marrom eu quero então só existe um Gustavo Lima só existe o cantor ele é um ser humano então e muitas muitas da parte da mídia também eles esquecem que o Gustavo ele era um artista que tocava em lanchonete em barzinha em restaurante eu troco de couvera artístico igual aos pequenos de hoje então o pequeno de hoje é o grande amanhã o cara trabalhou lutou conseguiu chegar no tamanho que é hoje por merecimento então é um cara que veio de baixo e conseguiu alcançar e é aquilo o artista vale o que ele leva de gente se ele está no momento bom se a música dele está tocando no Brasil inteiro e fora do Brasil a gente tem que respeitar e dar atenção para isso e lembrando que por trás dele existe o motorista do caminhão o motorista do ônibus o carregador de caixa de som o músico o rode o cara que carrega as coisas então é muito grande por trás de um artista para poder levar e entregar aquilo que ele está entregando em cada show Oninho realmente esse é um segmento que emprega muitas pessoas e agora os eventos voltaram inclusive depois dessa pandemia da covid que foi um dos setores mais prejudicados durante esse período os artistas muitos artistas ficaram sem realizar shows nesse período tiveram que demitir funcionários a gente acompanhou tudo isso e agora está retornando como que você avalia esse retorno como que tem sido inclusive com os artistas que você é empresário Ana voltou muito forte graças a Deus foi um susto até para a gente para nós no setor veio a demanda muito grande porque dois anos praticamente proibido de trabalhar porque o nosso setor foi proibido de trabalhar foi escolhido pelo poder público pelas pesquisas da pandemia que era o setor que disseminava o vírus então a gente ficou dois anos parado todo mundo viu que não era por causa da gente mas por causa de aglomerações a gente foi escolhido para ficar proibido de trabalhar fomos os últimos a voltar e voltou muito forte porque a população está carente disso porque é muita notícia triste durante a semana é muita tragédia que acontece no nosso Brasil inteiro e quando chega no final de semana a pessoa quer desligar um pouco quer curtir o cara trabalha a semana inteira o sol quente trabalhando chega no final de semana ele quer sair quer curtir quer escutar escutar música a música mexe com isso então a gente leva alegria para as pessoas a gente leva descontração voltou muito forte e agora com esse assunto da CPI do sertanejo que estão na boca do povo dos políticos deu uma travada novamente então começou a acontecer alguns cancelamentos de shows algumas empresas de corporativo não quer também às vezes vincular o nome com o artista por causa desse lance da CPI do sertanejo então do mesmo jeito que ele veio ele travou dois anos agora veio forte começou a dar umas traves novamente alguns cancelamentos a artista nossa que principalmente teve vários cancelamentos esse mês passado e é preocupante porque mais uma vez estão injustiça estão fazendo injustiça para o setor novamente a gente não pode deixar isso acontecer então a gente pede que o poder público olhe com mais carinho para esse setor para não deixar acontecer de novo travar de novo nossos shows eu até gostaria que você explicasse para a gente sobre essa questão da lei Rouanet como que funciona para um artista ser beneficiado com essa lei Ana a lei Rouanet é muito boa essa sua pergunta porque lei Rouanet é uma coisa show de prefeitura é outra coisa totalmente diferente todo município todo governo ele recebe uma verba para cultura para educação para o esporte para o lazer para habitação e tem que ser destinada a esse tipo de movimento então é onde os prefeitos as prefeituras vão lá e contratam o artista se o artista vale X ele tem a logística dele que às vezes ele está na Bahia como que um cara está na Bahia vem fazer um show em Dourados como que o cara está em Manaus e no outro dia vai fazer um show em Três Lagoas então ele depende de uma logística que fica muito caro mas ele tem que entregar o show e a população merece ter um artista de renome nacional também gratuitamente ele não tem condição de sair um cara lá de Três Lagoas de Paranaí para vir assistir o Gustavo Lima aqui no Morenão para vir assistir o Jardias o Moreno ou o Luan Santana então ele merece ter o artista aí perto da região dele na cidade dele entrada franca é pago pelo poder pelos impostos que a gente recolhe então isso aí é uma coisa a lei Rouanet é outra coisa totalmente diferente disso eu que tive um projeto aprovado na lei Rouanet em 2000 e não sei se foi 2006, 2007 que eu queria tanto fazer um DVD do Jardias na época eu consegui a aprovação fiz tudo certinho se eu não me engano era 168 mil reais poderia ajudar muito a gente naquela época a gente precisava fazer um DVD eu consegui e eu não não tive o sucesso de achar uma empresa para poder me ajudar com esse apoio a lei está um pouco falha ela dificulta os pequenos que na época a gente era bem pequeno estava começando praticamente só fazia show aqui no estado e nos estados vizinhos Mato Grosso e no Paraná e ajudar muito a nossa carreira e desse jeito eu vejo muitos e muitos artistas aqui abandonados porque eles não têm essa oportunidade de poder criar essa lei e captar o recurso para eles que é o pequeno aí eu te pergunto aliás muitas pessoas me perguntam você é a favor da lei Rouanet ou não? eu falei eu sou a favor da lei Rouanet contanto que ela seja beneficiada para os pequenos que estão começando porque eu precisava naquela época hoje eu não quero mais ter ela no jato e jato eu não preciso porque a gente tomou um patamar na carreira conseguimos agora conseguimos caminhar com as nossas pernas então não precisa mas tem que ser mexida nessa lei essa lei existe Ana ela tem 25 anos que ela existe já então ela não é do governo do Bolsonaro ela não é do governo do PT ela não é do governo do Fernando Henrique ela é lá atrás se eu não me engano do governo do Fernando Collor então é uma lei que tem que ser mexida por quê? porque as empresas elas querem vincular o nome dela nos grandes nomes da música então aí que está o erro que os deputados que é na Câmara Federal tem que mexer para a gente para nos ajudar é mexer nessa lei porque a empresa ela escolhe qual artista que ela quer estar com a marca dela vinculada então no passado quem surfava bastante conseguia bastante apoio era a turma do Caetano Veloso Ivete Sangalo também trabalhou Daniela Merkel mas eles também não estavam errados porque a lei existe eles fizeram certinho as empresas foram lá e patrocinaram eles apoiaram eles então está tudo certo o que tem que fazer é mudar um pouco essa lei agora para dar o apoio para essas mesmas empresas olhar para os pequenos então em vez de fazer um investimento para um artista que já tem um nome grande que já trabalha com as suas próprias pernas valorizar os pequenininhos então tem que ser mexida essa lei ela está falha e tem que dar uma mexida para poder dar oportunidade para os pequenos tem muito artista no nosso estado tem muito artista no Mato Grosso perdendo a oportunidade de poder se destacar no Brasil inteiro porque não tem condição de fazer ter um DVD de ter um trabalho porque não é apenas você vai lá gravar um CD pronto e agora você vai fazer o que? tem que dar continuidade então a lei Ronay ajuda nisso mas tem que ser para os pequenos que estão começando na minha opinião com certeza na sua avaliação você acha que estão levando para o lado político toda essa questão e aí envolveu a questão do sertanejo com a Anitta você acha que estão politizando essa questão dos shows aqui no nosso Brasil? com certeza com certeza é engraçado teve parlamentar aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul que foi na Assembleia e está criando uma lei um PL de transparência nos shows aí eu te pergunto a transparência com qualquer verba pública no Brasil ela é lei ela tem que ter então você vai no portal de transparência você vê contratação o que aconteceu o que não foi ela existe já então é o famoso caroneiro quer pegar a carona ah eu vou fazer a lei do sertanejo que ele vai ganhar destaque vai ganhar mídia vai ganhar todo mundo vai para o lado dele aí ele põe uma conotação totalmente diferente então por que que não foi ver sobre isso lá atrás por que que invençou agora por que está querendo pegar carona por que é ano político então realmente eles estão querendo aparecer no momento que a gente mais está precisando de ajuda do que criando lei que já existe que a transparência já existe exatamente Aninha agora aproveitando falar do retorno dos eventos que você estava falando como que está essa questão da segurança nos eventos como que tem sido após esse retorno tudo 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 Ana no nosso setor o pessoal a gente está hoje em dia a gente está sem os profissionais adequados para isso a gente está com dificuldade bastante por que desde o músico a todos os profissionais que fazem a montagem carrega tira põe quando veio a pandemia que nós fomos proibidos de trabalhar cada um correu para o seu lado tem músico nosso aqui que era muito muito bom um dos melhores que montou uma loja uma pizzaria outro montou uma loja de celular outro montou uma loja de capinha outro virou uber outro começou se movimentar porque eles ficaram assustados e com razão porque foram proibidos de trabalhar tratado como invisível põe no canto e daqui dois anos ou quando voltar a gente vê o que faz então foi desse jeito que foi tratado o nosso setor e está faltando o material humano então a gente está com muita dificuldade de ter os profissionais mais adequado para isso a gente tem que tem que criar algo de curso para a gurizada nova poder trabalhar com isso poder aprender mexer com produção os seguranças do mesmo jeito porque também a parte de segurança eles se afastaram um pouco porque não tinha evento para trabalhar diminuiu a demanda muitas empresas de segurança mandou bastante gente embora mas assim voltou forte o pessoal que está hoje na ativa estão nos ajudando bastante estão preparados os eventos estão voltando com força está muito bacana e a gente só tem a agradecer também a população porque nos abraçou viram que realmente a gente deu uma parada e agora estão recebendo o artista recebendo os eventos recebendo os congressos recebendo os rodeios com muita força e está muito bacana é verdade o que você colocou e eu sempre coloco isso também que o Brasil tem recursos para tudo tem recursos para a saúde para a educação para o entretenimento lazer também as pessoas precisam de ter momentos de lazer não é só trabalho 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 claro que tem um trabalho a saúde é prioridade educação mas tem recurso para isso também afinal de contas a gente paga tantos impostos é nada mais justo que as pessoas possam ter um momento num rodeio ou num show como a gente teve aqui em Três Lagoas por exemplo no balneário o show do Jado Jados que lotou o balneário municipal você vê que as pessoas precisam disso também e isso é muito bom né? exatamente isso aí é importantíssimo é o que eu falei é um evento ele gera muito para o município é os hotéis lotados os restaurantes vai estar lotados as lojas de roupa vai ser vendido roupa porque a pessoa quer se arrumar quer ir em um evento legal os salões de beleza fica lotado então os aplicativos de mobilidade os Uber os táxis ficam trabalhando porque o evento leva atrás leva e traz então a cidade movimenta não é apenas o show então envolve muita gente que sai beneficiado com isso então e o município precisa a população precisa tem gente que não tem condição de pagar para ir no evento então tem que estar o show e só para ressaltar um negócio Ana sobre a transparência também que eu estava falando tem a lei que é a 8666 criada em 93 que é a lei das licitações então ela permite que artista seja conhecido artista reconhecido pela crítica e pela mídia eles não eles possam ser contratados sem licitação então porque ele tem comprovação de que ele vale ele tem comprovação que o valor dele é aquilo então não tem nada errado não tem nada dessas coisas quando a pessoa vai lá e coloca então a prefeitura contrata vê tem uma documentação que a gente envia para ele provando o valor do artista provando que ele é aquilo é Y é X então por isso que vai que vai a parte da mídia também falar mas contratou portanto não tem licitação não tem uma lei que prevê que não precisa contratar com licitação mediante comprovação midiaticamente do tamanho do artista tá certo Ninho eu quero agradecer pela tua presença viu por essa por esse bate-papo ao vivo aqui no RCN Notícias desejar boa sorte para vocês que esse setor possa continuar crescendo e que a população possa continuar tendo acesso ao entretenimento e ao lazer tá bom obrigado Ana agradeço agradeço toda a direção do grupo RCN por abrir portas para poder a gente falar um pouco do nosso movimento que as vezes é um pouco massacrado por parte da mídia e vocês dando oportunidade a gente poder pelo menos falar do nosso lado e explicar um pouquinho isso é importante obrigado um abraço para todo mundo de Três Lagos e região até uma próxima até mais hoje a gente conversou com o Ninho empresário de duplas famosas aqui em Três Lagos em Mato Grosso do Sul Jade Jato enfim Munhoz e Mariano e falando um pouquinho sobre esse segmento conforme ele mesmo disse que tem gerado bastante polêmica em todo o Brasil mas aqui como eu sempre digo o espaço é democrático e a gente está aberto para ouvir a opinião de todos 7h42 vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações R.C.M. Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você a CITL Associação Comercial de Três Lagoas a casa do empresário Lidrobox Rua João Carrato 1040 R.C.M. Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Massime 3.565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente No ano da Copa o Grupo R.C.M. marca mais um golaço de promoção Compre nas empresas participantes preencher seu cupom virtual e concorre a 1.200 reais Mais uma camisa Amarelo Canarino toda sexta-feira E ainda participando dos programas das rádios Band FM Cultura FM ou da TVCHD você também concorre São 1.200 reais em dinheiro toda semana Verde e dinheirinho Amarelo Canarino Mais um golaço de promoção do Grupo R.C.M. Olá, meu nome é Maria Luísa sou proprietária da loja Malu e sou associada à Associação Comercial há 11 anos A Associação Comercial é o sinônimo da frase a união faz a força é a preocupação não só do presente como também do futuro do empresário por isso eu convido a você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas A Casa do Empresário No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região agora 7 horas e 45 minutos e o meu minha conversa agora é com você empresário já pronto para pensar aí o quão complicado é ser sozinho o que eu estou falando isso porque nada adianta você investir aí no seu negócio se o entorno não ajuda se o comércio como um todo encontra dificuldades para crescer e para prosperar e por isso é importante você empresário se reunir e de fato dar voz e principalmente representatividade para aquelas questões que são relevantes para o crescimento da classe diante disso a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas que é uma entidade com mais de 90 anos se coloca à sua disposição só para você ter uma ideia no período mais crítico da pandemia durante as políticas de isolamento social e lockdown a Associação Comercial foi atuante e com a ajuda de aí 300 associados mais de 300 associados fez de Três Lagoas uma das cidades que menos fechou em todo o estado além de toda essa atuação e organização política e civil a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas oferece também diversos benefícios para o empresário como serviços e taxas mais atrativas e instituições bancárias consulta ao SCPC palestras e cursos gratuitos condições especiais no clube ABB auditório e área de lazer próprios ou seja motivos não faltam para você ser um sócio e contribuir ainda mais com o comércio aqui de Três Lagoas entre em contato agora mesmo e feliz-se 3509-1700 é o telefone da Associação Comercial de Três Lagoas a casa do empresário Ana 7h47 agora 7h47 vamos para a capital agora vamos ao vivo com a participação do Geliel Oliveira Geliel chega com informações para a gente direto de Campo Grande bom dia Geliel quais são as informações nesta segunda-feira muito bom dia Ana muito bom dia a todos que estamos acompanhando olha só dessa vez a gente tem notas policiais aqui da capital uma delas onde diversos itens oriundos de contrabando foram apreendidos por equipes da Polícia Militar Rodoviária ontem em Ponta Porana MS 164 os PMs abordaram um veículo Renault Sandero com placa de Campo Grande e fizeram uma vistoria no automóvel depois dessa vistoria foram encontradas diversas mercadorias de origem estrangeira como cigarro eletrônico perfume cosmético brinquedos e outros itens sem a documentação de importação o motorista de 37 anos confessou que revendia esses objetos em uma feira aqui em Campo Grande o veículo e as mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal e o prejuízo do crime somou 83 mil reais e não foi só isso ainda na MS 164 a equipe da Base Operacional de Vista Alegre da Polícia Militar Rodoviária apreendeu no sábado uma carga de entorpecente os policiais realizavam a fiscalização de trânsito na mesma rodovia quando abordaram um veículo Voyage com placas de São Paulo depois a revista no interior do automóvel 190 quilos de maconha 800 gramas de skunk e 400 gramas de pasta base foram encontrados o condutor de 22 anos confessou que transportava essa droga de Ponta Borã até Campo Grande consequentemente ele recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado juntamente com o veículo e o entorpecente até a delegacia de Polícia Civil de Maracajú o prejuízo foi avaliado em mais de 470 mil reais Ana tá certo Geliel muito obrigada pela tua participação um ótimo início de semana pra vocês aí na CBN em Campo Grande agora são 7h49 7h49 gente equipes da Secretaria de Assistência Social e também do Centro de Referência Esportiva estão atentas aí a possíveis fraudes que famílias selecionadas pela pasta que receberam a doação do kit com gás de cozinha e também do Vale Alimentação estariam anunciando vendendo esses produtos olha só a Tati Simo ela está acompanhando esse caso e tem as informações pra gente agora A ação de doação de kits de Vale Alimentação e Vale Gás às famílias de baixa renda em nossa cidade que ocorre via assistência social vem sendo alvo de uma investigação é que algumas famílias estão fazendo clandestinamente a venda ou pelo menos o anúncio desses Vale Gás e Vale Alimentação em rede social quem vai dar mais detalhes sobre isso é o Gilbert Charni que ele que é diretor do CRE Três Lagoas Bom dia Obrigada por falar conosco o que vem ocorrendo até o momento Bom dia a todos os ouvintes a nossa principal questão na verdade é uma questão de compliance é uma questão de justiça social de uso a gente tem acompanhado nas redes a doação que é feita pela Petrobras e feita com acompanhamento sistemático da prefeitura de Três Lagoas com assistência social mas nós temos identificado algumas pessoas que estão tentando fazer a venda desses vales e a gente quer alertar todos da proibição desta situação é completamente proibido ilegal e que pode causar inclusive implicações legais como fraude como falsidade ideológica e a gente quer orientar a população desta proibição foram pouquíssimos casos aliás muitas pessoas que eventualmente tiveram algum cadastro duplicado foram devolver então a gente não está aqui querendo generalizar mas algumas pessoas que por talvez não entender ou por achar que isso seja normal venham fazendo esse tipo de situação então é essa chamada para que é proibido a venda de tíquetes de alimentação e de vale gás para qualquer situação a não ser para o seu uso pessoal o que já foi apurado o que vocês já conseguiram averiguar de irregular o que a gente faz de veriguação basicamente é que nós temos um sistema todo cadastrado por QR Code onde a gente pode saber desde quando é feita a entrega todo o processo de retirada e a retirada lá e todos os nossos fornecedores por obrigação eles tem que identificar com documento de identidade com documento de preparação ou seja que realmente seja a pessoa e com isso a gente tem reconhecido algumas situações e nós vemos em redes sociais no whatsapp abertamente as pessoas colocando a venda produtos que são produtos para ajudar famílias a comprar seu alimento a comprar o seu gás para não faltar e é esta a ideia do programa não é para a gente fazer esse tipo de coisa não é para vender Gil, a partir do momento que vocês diagnosticam conseguem visualizar isso quais foram as medidas já tomadas? As medidas imediatas a primeira delas é a suspensão imediata do cartão a segunda a Secretaria de Assistência Social vai visitar a família para orientar ver se houve algum tipo de questão de má fé etc mas inclusive por exemplo a família perdeu o cartão e alguém foi tentar retirar se alguém encontrar um cartão no chão e tentar chegar em um posto autorizado para troca ele corre o risco inclusive de ser chamada a polícia até que se esclareça esse fato e uma outra orientação também importante para passar para a comunidade é com relação aos prazos como é que está essa discussão? Olha, a gente quer só deixar claro a questão a Secretaria de Assistência Social tem feito um trabalho fantástico de entrega tem entrado em contato com as pessoas tem entrado em contato com todas as famílias cadastradas que no primeiro momento tinham se posicionado para participar do processo mas muitas delas ou talvez tenham mudado de cidade não atualizaram seus endereços e não foram buscar então nós fizemos um anúncio que até essa terça-feira próxima todas as pessoas vão até os CRAs para fazer a retirada desses Vale Gás desse material com as punidas de identidade etc do ticket do Vale Gás porque algumas famílias já foram quatro, cinco vezes já foi lá já foi visita feita em casa ou as pessoas não estão lá então é este o prazo que a gente está falando que tem até terça-feira para a retirada dos botijões a gente vai ter todo mês de julho para recarga etc e a gente vai anunciar nas redes etc quando vai estar disponível a segunda recarga então não precisa correr aos postos para trocar espera o seu botijão terminar e o Vale Gás ou Vale Alimentação você pode continuar utilizando normalmente tá bem? Quem perdeu o prazo de terça-feira automaticamente está excluído da lista? Ele vai ser feito uma avaliação uma análise mas a gente também não pode deixar um programa porque a pessoa durante cerca de um mês não foi procurar é porque realmente a necessidade não chegou porque a informação chegou né? então a informação foi feita por todos os modos pela imprensa o anúncio foi feito para todo mundo conhecer tá? É isso Gigi eu agradeço pelas suas informações e quero reforçar então para o pessoal de casa que se tiver alguma dúvida o CRE Três Lagoas fica dentro do Poliesportivo na circular da Lagoa Maior cartão postal de Três Lagoas todo mundo sabe chegar e tem também um contato de WhatsApp pode mandar mensagem pode ligar que é o 996 não 998666357 vou repetir é o 998666357 serve para tirar plantões de dúvida pode ligar tá aparecendo aqui na tela esse contato e o pessoal aqui do CRE sempre disponível para tirar as dúvidas do pessoal de casa Obrigada Tati mas é demais né gente tem um pessoal que não tem jeito né? não colabora gente uma crise dessa tanta gente precisando de ajuda né? precisando do Vale Gás um projeto bacana que a Petrobras está realizando aqui em Três Lagoas em parceria com a Prefeitura e tem gente que tem coragem ainda de vender gás ah, pelo amor de Deus né? quantos outros precisando a Margarete Lopes diz olha mas se para retirar tem que ter o RG né? ela até me passou um contato aqui de uma pessoa que mais vende nas redes sociais será que não tem vergonha gente? será que as pessoas não ficam com vergonha? 7h56 vamos falando sobre política agora porque neste final de semana esteve aqui em Três Lagoas a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina o ex-secretário estadual de Infraestrutura Eduardo Riedel a Tereza Cristina é pré-candidata ao Senado e o Eduardo Riedel é pré-candidato ao Governo do Estado eles estiveram aqui lançando a sua pré-campanha né? a sua pré-candidatura para as eleições deste ano Flávio Veras esteve por lá e conta pra gente como foi o evento apesar de ter sido realizado em uma sexta-feira o evento reuniu dezenas de apoiadores também participaram do evento vice-prefeito de Três Lagoas Paulo Salomão vereadores e alguns pré-candidatos e deputados estaduais e federais durante seu discurso o prefeito Ângelo Guerreiro enfatizou a mobilização dos eleitores e também deixou claro o seu apoio aos dois pré-candidatos nós temos que termos responsabilidade política se faz com responsabilidade não é com blá 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 não nós temos algumas pessoas que se diz político mas na verdade é politiqueiro politicagem ela não desenvolve sequer qualquer município e qualquer estado nós temos que fazermos a política de entrega de resultado Após o evento tanto Tereza Cristina quanto Eduardo Riedel concederam entrevista coletiva de acordo com Riedel o grande desafio de sua campanha é se apresentar como político devido ao seu perfil técnico além disso ele falou sobre o apoio recebido pelo presidente Bolsonaro em sua última visita a Campo Grande o presidente deixou muito claro a sua posição ontem nos apoiando nessa caminhada entende que essa aliança de propósito de propostas para o Mato Grosso do Sul junto com a ministra Tereza Cristina com a ex-ministra e pré-candidata ao Senado ele tem esse apoio dado a nós e é muito bem-vindo durante seu discurso Eduardo Riedel prometeu se caso for eleito ser um governador municipalista nesse contexto ele citou Três Lagoas que segundo ele é uma das cidades que mais desenvolvem no estado de Mato Grosso do Sul e a Costa Leste é uma região como um todo não só Três Lagoas que se desenvolve muito a gente avançou na regionalização da saúde está aí o hospital temos que ajudar agora os municípios na atenção primária vamos avançar na estruturação da fibra ótica nos setenta e nove municípios tudo isso vai fazendo uma transformação de toda essa região mais uma grande empresa anunciada aqui em Inocência que abrange toda essa região de influência continuar as pavimentações da 320 da 316 para que a gente entregue da 134 para que a gente integre toda essa região de maneira mais competitiva ao Mato Grosso do Sul e que a gente consiga ajudar no desenvolvimento dessa região a deputada federal e pré-candidata ao Senado Tereza Cristina falou sobre o desafio de se lançar a casa legislativa pois está disponibilizado para Mato Grosso do Sul apenas uma vaga nessas eleições o desafio é enorme uma vaga duas vagas é trabalhar mostrar serviço dialogar mostrar o serviço prestado e eu posso dizer que eu tenho serviços prestados ao meu estado Mato Grosso do Sul nos 79 municípios uns mais outros menos mas conheço o meu estado não tem um município que eu não tenha estado ainda e agora é colocar e aí esperar que o povo tome a decisão em relação ao agronegócio a ex-ministra falou que como parlamentar além do desenvolvimento econômico da Costa Leste tentará levar ao local infraestrutura e também crescimento social agora é trabalhar para trazer habitação escolas creches enfim estradas pontes a infraestrutura que o estado vai conseguir colocar para essa indústria mas também que o governo federal através de emendas nós podemos e programas nós podemos ajudar o desenvolvimento dessa região e também na parte da mobilidade de como é que nós vamos trazer as pessoas levar enfim são uma série de desafios agora que essa região acaba concentrando cada vez maior é tá aí então agora são oito horas em ponto gente eu quero agradecer a todos pela audiência pela sintonia nós recebemos tantos recadinhos aqui infelizmente eu não consigo gente ler todos no ar né várias demandas também reclamações na medida do possível a gente vai encaminhando para as nossas autoridades tá bom pessoal lá do bairro São João reclamando também de esgoto vazando também de lâmpadas acesas na rua Munir Tomé Tenente Cândido passou aqui pra gente obrigada viu Tenente Cândido só reclamando de lá na rua Antônio João também no bairro Vila Aro de árvores que precisam ser podadas a rua tá escura a gente vai encaminhar todos esses recadinhos de vocês para as autoridades e amanhã a gente volta a falar sobre esse assunto tá bom pessoal muito obrigada mesmo a todos vocês e vamos então para o pré sorteado né de hoje quem vai para a final na sexta-feira para concorrer 500 reais da promoção Piques Verde Amarelo Fernando Moraes está passando aqui pra gente que é a Ana Flávia Pacheco Barbosa do Jardim Alvorada foi a pré sorteada de hoje para o sorteio final que acontece na sexta-feira ao meio-dia no TVC agora você que não foi sorteado hoje tá valendo viu gente seu cadastro pode continuar participando preenchendo aí o formulário a senha aqui do RCN Notícias é Catar todos os programas Bom Dia Cultura também tem a sua senha todos os programas vão estar fazendo um pré sorteio para esse sorteio final que acontece toda sexta-feira quem sabe você poderá ganhar aí 500 reais do grupo RCN de comunicação eu desejo para você um ótimo início de semana que tenhamos uma semana abençoada cheia de coisas boas uma semana produtiva com muita saúde e a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias até lá Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida